E Pedro Vila E velho, atenção Nunca fiz música de crime Tipa, pode ir pra, pode ir pra Tentei aqui, tem Ó, se liga não Se liga, rapaz É, vou Botei Botei Agora vai, agora vai Botei um minuto, martini com fundo vermelho Saio do plantão, ele conta minhas mãos Vai lente pra vela e eu vou tá presente Death de rádio, de pistola Quando essa puta quer virar parante Botei a lorte, minha cliente Ganha respeito, subi de patente Moleque não vende doce, vende tom Amém de costa Sei que gosta Dessa vida de primeira Tamo Ganha até pandórias Invejoso Encosta Noi ganha maldade de piranha Amém de costa Sei que gosta Dessa vida de primeira Tamo Ganha até pandórias Invejoso Encosta Noi ganha maldade de piranha Ela quer dar pra mim E por que não tem jeito? Bota a X na pista E bagunça o vale inteiro Cola lá no jardim Busca o que sempre é Deixa as notas guardar E gastar os sols da internet Internet Salto de novo, se escuta aí Botei um minuto e machina e confundo vermelho Saí do plantão, ele conta minhas mãos Vai lente pra velha e eu bota presente Death de rádio, de pistola Quando essa puta quer virar parante Botei na loja, se viga cliente Ganha respeito Subi de patente Moleque não vende doce Vende drone Amém de costa Sei que gosta Dessa vida de primeira Tamo Ganha até pandórias Invejoso Encosta Noi ganha maldade de piranha Amém de costa Sei que gosta Dessa vida de primeira Tamo Ganha até pandórias Invejoso Encosta Noi ganha maldade de piranha Ela quer dar pra mim Porque noi tem gente Bota ix na pista E bagunça O vale inteiro Cola lá no jardim Busca o que sempre é Deixa as notas guardar E gastar os sols da internet 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 E gastar os sols da internet